Nem tudo pode ser perfeito Pode ser fácil se você ver o mundo de outro jeito Se o que é errado ficou certo, as coisas são como elas são Sua inteligência ficou cega de tanta informação Se não faz sentido, discorde comigo, não é nada demais São águas passadas, escolham a estrada e não olhe, não olhe pra trás Você quer encontrar a solução Sem ter nenhum problema Insistir e se preocupar demais Cada escolha é um dilema Como sempre estou mais do seu lado que você Siga em frente em linha reta e não procuro o que perder Se não faz sentido, discorde comigo, não é nada demais São águas passadas, escolham a estrada e não olhe, não olhe pra trás Como sempre estou mais do seu lado que você Siga em frente em linha reta e não olhe, não olhe pra trás Se não faz sentido, discorde comigo, não é nada demais São águas passadas, escolham a estrada e não olhe, não olhe pra trás São águas passadas, escolham a estrada e não olhe, não olhe pra trás Não olhe pra trás